Como eu disse, a gente vai falar aqui sobre o tipo de post que nenhuma pousada pode deixar de postar. Então é o post essencial para todas as pousadas. Mas antes da gente começar, é necessário entender que para um post ser considerado um bom post, ele precisa de pelo menos três itens, três coisas fundamentais, que são a chamada, o conteúdo e o direcionamento, tá? Então o que é uma chamada? Coloca na cabeça aí como se fosse o seguinte, você lembra daquela questão de jornal de antigamente? Que a pessoa que ficava na rua e ficava gritando lá, extra, extra e a notícia do dia. Então isso é uma chamada e toda publicação, toda postagem que é boa, precisa ter uma chamada. Segundo ponto é o conteúdo, porque não adianta a chamada ser ótima, mas quando a pessoa começar a ler, começar a envolver ali, ela vê que o conteúdo é fraco. E o terceiro é o direcionamento, porque como a gente está na internet para vender, a gente não pode ser só mais uma publicação, só mais uma informação, porque senão a gente seria um blog. E na verdade a gente é pousada e a gente quer faturar. Então para isso o direcionamento nos posts é essencial, é o que vai fazer você realmente vender. Nessa live aqui, a gente vai dar um foco bem grande em cima do conteúdo. E por quê? Uma coisa que eu venho analisando, principalmente nos alunos do DPR que entram, os novos alunos do curso. Eu dou uma olhada no Insta deles, dou uma olhada na estratégia de marketing, e eu comecei a notar alguns pontos em especial, alguns defeitos na questão do marketing de conteúdo. E o que isso causa? Quando você tem um marketing de conteúdo fraco, você perde credibilidade. A pessoa olha para os teus posts, ela vai olhar para a tua estratégia de marketing e vai achar que você é um picareta. E para que isso não seja, vamos dizer assim, um problema para você, o teu conteúdo tem que melhorar. Você tem que cativar as pessoas que vão entrar em contato com o teu post. E isso você vai fazer por meio do teu conteúdo. A galera esquece do princípio fundamental de um conteúdo, que é agregar valor, tá? Então sempre quando a gente está falando aqui, gerar informação, agregar um valor com a publicação, é algo que às vezes fica para trás. Muitas vezes os pousadeiros vão fazer um post, colocam uma imagem linda e não ponham nenhum texto. Nada. Então se a pessoa ficar curiosa, se a pessoa quiser saber algo mais, sem chance dela saber algo por essa publicação. Ela vai olhar aquilo ali, vai encher de curiosidade e você sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai procurar outro lugar para saciar essa curiosidade, para saciar essa necessidade que o teu post está gerando. Então, por exemplo, você vai e faz o brilhante trabalho de mostrar os pontos turísticos mais lindos da tua cidade e não fala nada sobre eles. Aí a pessoa fica curiosa, vai no Google, digita lá e cai no site do teu concorrente. Poxa vida. Você está trabalhando um marketing para as outras pessoas venderem. Isso acontece se o seu conteúdo estiver fraco. Então, para que isso não aconteça, você tem que ter esse fundamento de gerar valor, de gerar uma informação dentro de tudo. 100% dos teus posts tem que ter ali uma informação importante, um valor para o teu hóspede. De conhecimento, de informação e nessa época agora, isso é fundamental. Porque pensa comigo, o que mais tem em uma época de pandemia são dúvidas. E se você concorda comigo que até vocês têm dúvida, porque se vocês não tivessem dúvida, vocês não estariam aqui na live. Vocês não estariam buscando conhecimento. O hóspede de vocês é igual. Ele não vai fechar reservas com vocês antes dele ter todas as necessidades saciadas. Antes dele saber tudo o que ele precisa. Imagine que ele quer viajar e ele não sabe o que ele pode fazer aí na tua localidade. Ele não sabe como ele vai ter que se portar aí na tua localidade. Ele não vai viajar enquanto ele não souber. Vou dar um exemplo. Eu e a minha esposa, a gente estava no Nordeste. E a gente tinha que voltar para Curitiba. Mas o que eu precisei fazer? Eu precisei ir e procurar muita informação sobre como que estavam as coisas por aqui. Como que estavam as coisas nos aeroportos. Qual que é o procedimento que eu ia precisar. Onde eu vou ficar. Todas essas informações eu tive que correr atrás. Eu tive que me dispor a ir e procurar um post, alguma coisa que saciasse essa informação. Eu encontrei muitas dessas informações, por exemplo, no AirBnB que eu estou agora. Então isso foi bem legal. Ver que a galera aplica isso e que isso facilita a vida de quem está do outro lado. Então esse é o princípio que vocês têm que aplicar nesse post. E qual que é o post que eu estou falando? O que vocês têm que começar a montar aí na pousada para ontem? Colocando aqui, como eu disse, para essa época de pandemia, vocês têm que gerar esses informativos para as pessoas. Então o que a tua cidade está fazendo? O que a tua pousada está fazendo? Por quê? Tem dois aspectos que você vai poder trabalhar. Primeiro, da informação do que ele pode e o que ele não pode fazer. Isso é um tipo de post. E outro tipo de post é o que você está fazendo para tornar a hospedagem mais segura para ele. Porque pensa comigo, se tem uma pessoa aí, vamos falar aqui num português mais correto, aquela pessoa meio cagona, assim. Ele vai olhar aquilo ali e vai falar, será que eles estão mesmo se preocupando com isso? Será que eles estão mesmo fazendo os protocolos? Será que eu posso confiar nessa pousada? Essas dúvidas são uma demanda que você tem quando a gente está falando de publicação. E por que elas são uma demanda? Porque todo mundo quer ter isso respondido antes de sair de casa. Então toda vez que você pensar ali, o que o meu hóspede está querendo saber sobre a situação? Pá, joga esse post. É esse o post que está faltando na tua timeline. E aí tem uma coisa que eu até quero comentar isso aqui. Esses dias atrás eu estava vendo alguns comentários em uns anúncios que eu fiz. E aí a galera colocou o seguinte no anúncio. Falando que eles já tinham feito publicações lá em março. Então, ah, eu já falei sobre as coisas do Covid. Eu já falei sobre os procedimentos que a pousada faz. E eu venho postando isso, mas eu postei lá em março. Aí o que acontece? É a mesma coisa. Você vai na internet e você quer ver uma notícia. Você vai dar crédito para uma notícia de um ano atrás? Provavelmente você não vai. Porque você quer algo atualizado. Vai que a situação mudou. Vai que a prefeitura aí da sua cidade mudou algo. Trocou um procedimento. Então, para que isso aconteça de uma maneira eficiente no teu marketing, você também tem que estar com o conteúdo atualizado. Não é porque você postou uma vez que isso vai tirar a tua responsabilidade de gerar essa informação de novo. Então, quando a gente está falando de publicação, esse tipo de publicação é o que vai fazer a diferença. Se o hóspede vai se sentir seguro em ficar contigo ou se ele não vai ficar seguro. Entendeu? Porque o que acontece? O que mais tem por aí é pousada que não está nem aí para as publicações. Pousada que não está nem aí para o marketing. E aí a pessoa entra no Facebook, entra no Instagram dessas pessoas para dar uma conferida onde eles estão indo ficar. E o sentimento que eles têm é que, poxa, o negócio está largado. E o que acontece quando a pessoa tem esse sentimento? Ela procura outro. A rede social de vocês tem que ser um lugar de decisão, de fazer o cliente de vocês querer estar aí. Não dele querer ir embora. Então, quando você pega esse cerne de gerar uma informação que é efetiva para o teu hóspede, ele vai se sentir mais seguro. Ele vai ter esse sentimento de segurança. Pô, eu vou me hospedar com o cara, ele está atento a tudo que está rolando lá. Então, se eu quiser ir em algum lugar, ele vai saber me dizer, ele vai saber me indicar, ele vai saber quais são os procedimentos, o que eu tenho que fazer, se eu tenho que marcar com antecedência. Poxa, tudo isso são informações que muitas vezes vocês já têm. Vocês estão aí antenados nas coisas, vocês estão sempre ligados nas notícias. O que acontece muitas vezes é que vocês não estão dividindo isso com o hóspede de vocês. Então, essa é a publicação que não pode faltar. De maneira nenhuma. Olha, poderia faltar foto da pousada, mas não pode faltar informação. Poderia faltar foto de hóspede, mas não pode, de jeito nenhum, faltar um post que gere segurança. Porque a venda de vocês depende desses posts. Depende da forma como você está trabalhando o teu marketing. E não se engane falando que, poxa, eu nunca fiz marketing na vida e eu tive reserva. Então, provavelmente, você tem uma grande demanda que poderia ser muito maior. Tem muito pousadeiro que não faz marketing, que está reclamando que o negócio está ruim, mas também corre atrás de fazer. Então, está na hora de gerar mudança. Inclusive, um anúncio de alta e um anúncio de baixa, ele é completamente diferente. Não só no aspecto do anúncio, mas principalmente na estratégia por trás dele. O que esse anúncio precisa gerar? O que esse anúncio tem que ter para ter resultado em cada uma das temporadas? E isso também está muito ligado com essa estratégia aqui que a gente está falando sobre gerar informação. Porque muitas vezes, o próprio anúncio das pessoas não gera uma informação. Gera confusão. E uma coisa que eu sempre digo por aqui, confusão não vende. Então, se você tem aí um hóspede confuso, um hóspede em dúvida, ele não vai comprar de você. Esse é um princípio que, assim, ele não é negociável. Esse é um princípio máximo aqui do marketing. O que acontece? Se a pessoa está na dúvida, ele vai batalhar para tirar essa dúvida até ele conseguir. E se ele não conseguir, ele vai procurar outro. É isso que acontece. Você faria isso. Se você está em dúvida se algo é bom ou se é ruim para você, você não fecha. Você vai atrás de descobrir como fazer isso ficar bom para você. Então, não ignorem isso. O hóspede de vocês é a mesma coisa. E agora vai uma dica para vocês montarem esses postzinhos que eu falei que não podem faltar. Dica é o seguinte. Pense como o hóspede de vocês. Então, se coloque na situação de quem está em casa e precisa viajar. Qual é a primeira dúvida que veio na tua cabeça? Limpeza da acomodação. Qual é o procedimento de limpeza que você faz? Tira as fotos. Joga na rede social. Vira um post. Quais locais visitar? Vamos pensar o seguinte. Aí na tua região, alguns pontos estão fechados. Outros pontos estão abertos. Mas a pessoa que não mora aí, raramente ela vai conseguir saber dessa informação fácil. Aí você vai e cria uma série de post. O que ver mesmo com o lockdown. Beleza? Aí você mostra para eles se tem alguma coisa aberta. Muitas vezes lugares que são abertos ao ar livre estão podendo circular normal. Por exemplo, parques. Então, se você tem parques ambientais, alguma coisa desse sentido, você pode indicar para os teus hóspedes que isso está disponível e vai ajudar bastante também. Essas respostas aqui me mostram que vocês já sabem o conteúdo que vocês têm que fazer um post. Mas o que está faltando é vocês ir lá e colocar a mão na massa. Aí entra uma outra coisa que é muito legal quando a gente está falando de postagem. Tudo no marketing tem a ver com constância. Não adianta, igual eu já falei antes, fazer um post lá em março do ano passado e achar que o postzinho vai estar disponível agora. Que vai ficar legal agora. A ideia vai ser o quê? Sempre renovar o conteúdo. Está postando novos conteúdos. Então, não basta postar umzinho. Aqui você vai ter várias ideias que vocês vão poder fazer. Tipo, três por semana, quatro por semana, um por dia. Que é uma das coisas que eu indico bastante e é ótimo se vocês conseguirem atingir. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.